É a primeira-ministra mais jovem da história da Finlândia. Sanna Marim tem 34 anos e era a ministra dos transportes do governo anterior. Vai encabeçar uma coligação de centro-esquerda composta por cinco partidos, todos liderados por mulheres, sendo que duas chefes de partido são ainda mais jovens que a nova primeira-ministra. Marim diz que nunca pensou em questões de género ou de idade, mas sim nos motivos que a levaram a entrar na vida política. Foi nomeada pelo seu partido para assumir o comando do país nórdico depois da demissão do antigo primeiro-ministro da Finlândia. Ante Reineb emitiu-se devido à falta de apoio e a desentendimentos com uma das forças políticas da coligação. Assistiu a uma ascensão rápida na política finlandesa desde que foi presidente da Câmara da Sociedade Natal aos 27 anos. Agora pretende recuperar a confiança dentro do seu partido. Senna Marim deve prestar juramento ainda esta semana para ser considerada formalmente a primeira-ministra mais jovem do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.